A CIDADE NO BRASIL Eles se recusam a falar. O que estavam fazendo espiando a entrada da cidade? Para quem vocês trabalham? Eu vou dar a chance de vocês serem inteligentes e falar. O termimbro a membro do corpo de vocês arrancados até responderem. Vocês que escolhem. Vocês trabalham para o Axe? É rei Axe para vocês, seu traidor. Ele não é mais rei. E vai continuar sendo caçado por toda a Filístia, assim como os seus lacaios. A Filístia pertence a Israel. Isso é o que veremos. Não sejam genos, evadias. O que estou planejando? Responda! Joga os dois na cela. Depressa! E o que você quer que a gente faça com os dois? Faça eles falarem. Podem ter outros simpatizantes na cidade. Não é só isso. Tem alguém envolvido diretamente. Por que acha isso? O Axe não teria acesso direto a esses dois dentro da cidade. Ele está usando alguém como ponte. Agora... Quem? Quer que eu reforce a segurança dos portões? Faça isso. Coloque também soldados nas ruas disfarçados. Para sondar se tem algum movimento estranho. Fora aí. Mande chamar o escrivão. Vamos mandar mensagens e avisar as outras cidades da ameaça. Se o Axe aparecer, não vai ser o fim dele. Esperem! Antes de prender os traidores, eu quero falar com eles. Eu vou falar com vocês. Eu vou lá. Eu vou lá! 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 Até que enfim! Continuem com o plano. Mas sejam rápidos. Onde eles estão? Preciso dele-o urgentemente Onde estão os dois soldados Que foram prender os malditos filisteiros? Não aprenderam nada mesmo, não é? É isso Bom, agora Agora lê pra mim É importante estar clara A urgência sobre os ataques Não podemos perder mais tempo Com licença Desculpe interromper, senhor Mas é urgente Conseguiu? Parece que os prisioneiros abriram o beco E então? Novidade 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 Ah, Zebadias Zebadias Você não queria tanto me ver, Zebadias Você não queria tanto me ver, Zebadias Você não queria tanto me ver, Zebadias Ah, Zebadias Que saudade Que saudade Até que vocês cuidaram bem disso aqui pra mim Você vai morrer Você vai morrer Davi vai vir Vai virar com a sua cabeça pra todo mundo Eles já tentaram Já tentaram mais de uma vez E olha eu aqui de novo Eu mal posso esperar pra encontrar aquele cabeça de fogo de novo Quem foi o imbecil? Uma ameaça É, muito bem Muito bem E você Você vai levar uma outra mensagem pra mim Mais atual